Então vamos ficar de joelhos agora, pedindo ao Espírito Santo que Ele possa vir nos iluminar através dessas duas orações. Rezemos. Vem Espírito Santo, vem Criador Espírito de Deus, visita o coração dos teus fiéis e com a graça do alto os purifica. Paráclito do Pai, Consolador, ser para nós a fonte de água viva, o fogo do amor e a unção celeste. Nos sete dons que descem sobre o mundo, nas línguas que proclamam o Evangelho, realiza a promessa de Deus Pai. Ilumina, Senhor, a nossa mente, acende em nós a tua caridade, infunda em nosso peito a fortaleza, livra-nos das ciladas do inimigo, dai-nos a tua paz e evitaremos perigos e incertezas do caminho. Dai-nos a conhecer o amor do Pai e o coração do Espírito nos revela. Espírito de ambos procedente, louvemos a Deus Pai e ao Seu Filho, demos glória ao Espírito Paráclito, agora e pelos séculos sem fim. Amém. Rezemos a salve estrela do mar. Ave Maria Estela. Salve estrela do mar, mãe do verbo de Deus, virgem pura, estrela entre as virgens, feliz porta do céu, saudada pelo arcanjo, ave cheia de graça, dai-nos a tua paz, mudando o nome de Eva, quebra ao preso, as cadeias, dá aos cegos a vista, a fuginta, a desgraça, traz-nos todos os bens. Mãe de Deus, nossa mãe, ouça os nossos pedidos, aquele que é por nós, quis chamar-se teu filho. Virgem incomparável, mãe de misericórdia, liberta-nos da culpa, faz-nos mansos e castos, dai-nos a vida pura e o seguro caminho, para que, vendo o teu filho, sempre nos alegremos. Glória a Deus Pai Eterno, glória ao Filho Senhor, com o Espírito Santo, agora e sempre. Amém. Se você ainda não é inscrito nos nossos canais, Youtube e Facebook, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe os nossos conteúdos. Amém.